Professor, estamos ao vivo, quem lá pode começar? Professor, estamos ao vivo, quem lá pode começar? Professor, estamos ao vivo, quem lá pode começar? Beleza, eu já posso me apresentar, posso começar aqui? Professor, estamos ao vivo, quem lá pode começar? Beleza, eu já posso me apresentar, posso começar aqui? Professor, estamos ao vivo, quem lá pode começar? Beleza, eu já posso me apresentar, posso começar aqui? Professor, estamos ao vivo, quem lá pode começar? Beleza, eu já posso me apresentar, posso começar aqui? Professor, estamos ao vivo, quem lá pode começar? Beleza, eu já posso me apresentar, posso começar aqui? Gente, só mais uns minutinhos que a gente está resolvendo uns probleminhas técnicos, coisa de quem está ao vivo, acaba acontecendo. Professor, peço mil desculpas, a gente está tentando selecionar o problema. Beleza, eu já posso me apresentar, posso começar aqui? Gente, só mais uns minutinhos que a gente está resolvendo uns probleminhas técnicos, coisa de quem está ao vivo, acaba acontecendo. Professor, peço mil desculpas, a gente está tentando selecionar o problema. Beleza, eu já posso me apresentar, posso começar aqui? Beleza, eu já posso me apresentar, posso começar aqui? Gente, só mais uns minutinhos que a gente está resolvendo uns probleminhas técnicos, coisa de quem está ao vivo, acaba acontecendo. Professor, peço mil desculpas, a gente está tentando selecionar o problema. Beleza, eu já posso me apresentar, posso começar aqui? Beleza, eu já posso me apresentar, posso começar aqui? Gente, só mais uns minutinhos que a gente está resolvendo uns probleminhas técnicos, coisa de quem está ao vivo, acaba acontecendo. Professor, peço mil desculpas, a gente está tentando selecionar o problema. Beleza, eu já posso me apresentar, posso começar aqui? Gente, só mais uns minutinhos que a gente está resolvendo uns probleminhas técnicos, coisa de quem está ao vivo, acaba acontecendo. Professor, peço mil desculpas, a gente está tentando selecionar o problema. Beleza, eu já posso me apresentar, posso começar aqui? Gente, só mais uns minutinhos que a gente está resolvendo uns probleminhas técnicos, coisa de quem está ao vivo, acaba acontecendo. Professor, peço mil desculpas, a gente está tentando selecionar o problema. Beleza, eu já posso me apresentar, posso começar aqui? Gente, só mais uns minutinhos que a gente está resolvendo uns probleminhas técnicos, coisa de quem está ao vivo, acaba acontecendo. Professor, peço mil desculpas, a gente está tentando selecionar o problema. Beleza, eu já posso me apresentar, posso começar aqui? Gente, só mais uns minutinhos que a gente está resolvendo uns probleminhas técnicos, coisa de quem está ao vivo, acaba acontecendo. Professor, peço mil desculpas, a gente está tentando selecionar o problema. Gente, só mais uns minutinhos que a gente está resolvendo os probleminhas técnicas, coisas de quem está ao vivo, acaba acontecendo. Professor, estamos... Desculpa se a gente está tentando posicionar o problema. Gente, só mais uns minutinhos que a gente está resolvendo os probleminhas técnicas, coisas de quem está ao vivo, acaba acontecendo. Gente, só mais uns minutinhos que a gente está resolvendo os probleminhas técnicas, coisas de quem está ao vivo, acaba acontecendo. Professor, peço mil desculpas se a gente está tentando posicionar o problema. Gente, só mais uns minutinhos que a gente está resolvendo os probleminhas técnicas, Coisas esquentar ao vivo, acaba acontecendo Professor, peço mil desculpas, a gente está tentando selecionar o problema Gente, só mais uns minutinhos que a gente está resolvendo os probleminhas técnicos Coisas esquentar ao vivo, acaba acontecendo Professor, peço mil desculpas, a gente está tentando selecionar o problema Meninas, vocês conseguem enviar o link lá no chat do YouTube? Obrigado 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 Olá, boa noite pessoal Desculpa pelo problema técnico que a gente teve com o YouTube Eu não sei o que aconteceu, que tudo que a gente estava falando estava sendo duplicado Eu vou guardar mais uns cinco minutos para todo mundo conseguir entrar E a gente já começa a nossa palestra, tá bom? Obrigado 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 Edução Obrigado. 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 Acompanhar a gente também no Instagram, para novas oportunidades, para novas novidades, para tudo, tá bom? Desculpa mesmo que eu estou aqui no meu serviço e está bem corrido, mas eu estou aqui para dar o suporte para vocês, beleza? Bom, acho que agora eu entro. Bom, prazer, meu nome é Eduardo Lanos, eu sou veterinário de animais silvestres exóticos, deixa eu compartilhar na tela aqui com vocês, um momentinho. Só, por favor, me confirmem se foi o compartilhamento, alguém abre o áudio aí e me fala. Professor, está compartilhando sim. Maravilha, fechou. Bom, beleza, povo. Meu nome é Eduardo, eu trabalho com animais silvestres exóticos desde sempre. Eu sou veterinário residente da Clínica Tucã, aqui na cidade de São Paulo, trabalho com um foco predominante em répteis. Tenho minha residência no Butantan, faço pós-graduação em clínica de cirurgia, sou professor de pós-graduação e coloco à disposição aí para falar com vocês, inclusive todos os meus contatos. Pô, hoje eu vim aqui para trocar uma ideia com vocês sobre parasitologia e quebrar um pouco a mitologia que tem por cima disso daí, tá bom? Principalmente na faculdade, a gente tem uma visão muito utópica da parasitologia, que coloca como algo muito simples na clínica, mas muito complexa na teoria. A primeira coisa que a gente tem em mente são os tipos de hospedeiros. As coisas que eu vou falar para vocês agora são conceitos básicos de parasitologia, que a gente lembra para a prova e esquece para a vida. E são coisas que se a gente definir o básico, vai ajudar bastante a gente em toda a sintomatologia clínica e tratamento desses animais. Primeira coisa, o hospedeiro é quem está parasitado, ponto. Não vou me alongar nisso daí. O hospedeiro definitivo é quando o parasita está adulto e reproduzindo dentro dele. O intermediário é quando o parasita precisa desse hospedeiro para poder em algum momento se desenvolver, seja como larva, seja como reprodução assexuada. E existem hospedeiros extras, vamos colocar assim, são os poderos temporários ou hospedeiros de carreamento dos parasitas. O que a gente tem que ter em mente? O hospedeiro primário, secundário ou esporádico, ele vai definir o que a gente vai tratar e o que a gente não vai tratar na parasitologia. E o ciclo reprodutivo desses parasitas também vai definir isso daí. Então ciclos diretos são parasitas que de forma geral eles não precisam desse hospedeiro intermediário. Então são parasitas que vão ter reinfestação do próprio animal, mesmo se ele estiver dentro de um terrário zoado. Esses parasitas são os parasitas que a gente mais precisa tomar cuidado. E os de ciclo indireto eles vão precisar de um hospedeiro intermediário. Então muitas vezes quando a gente pensa num reptil patch, esses parasitas de ciclo indireto eles são muito mais tranquilos da gente lidar em alguns casos específicos, nem precisando de tratamento. Lembrando, em alguns casos muito específicos. Então estão aqui conceitos básicos de parasitologia que a gente ignora, que muitas vezes ajuda bastante a gente, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente tem em mente é, essas lesões causadas pelos parasitas, hoje a gente está aqui para falar dos parasitas, mas está para falar da clínica correlacionada a eles nos reptiles. Eles vão causar lesões diretas ou indiretas. Lesões diretas sendo destruição de epitério, migração pelo sistema venoso causando obstrução de veia artéria, ou lesões indiretas, roubando nutriente, gerando irritação mucosa, gerando obstruções mecânicas, como nessa foto maluca aí dessa bota que estava obstruída. Porra, eu vou dar um gás nessa primeira parte, porque vamos falar de problema, né? Acho que clínica é basicamente isso. O que a gente tem em mente quando a gente pensa em parasitologia? Quais exames a gente vai pedir? E daí parece algo muito pontual a gente pedir um exame copa parasitológico, mas a gente tem em mente que o exame copa parasitológico simples, ele traz pouquíssima informação para a gente. A primeira coisa que a gente tem em mente é que um exame mais real, mais realista, ele é um exame seriado, que muitas vezes são três amostras. Daí eu levanto para vocês uma ideia, beleza. Eu estou trabalhando com leopardo de eco, aquela lagartixinha super simpática, que faz copa todo dia, basicamente. Legal, super fácil de fazer isso. Mas e se eu estiver trabalhando com uma sucuri, uma fene adulta, que vai defecar três, quatro vezes no ano? Será que esse exame simples não vai me trazer resultados bem interessantes? Será que eu não posso usar de técnicas mais avançadas, mais específicas, para ter resultados com essa amostra, que é uma amostra muito esporádica? Talvez um exame de PCR, uma imunostroquímica, uma biópsia. Eu posso usar mais de outros elementos para ter resultado muito pontuais relacionados à parasitologia, beleza, pô. Então, falando de protozoário, geralmente o que a gente mais vai usar é um PCR, um exame de ELISA, um parasitológico seriado ou simples, dependendo do caso que a gente vai ter. Mas não vamos falar tanto assim dos exames, vamos falar dos problemas. Quando eu vou identificar um problema, geralmente o bicho chega na clínica ou a gente é avisado dentro de um zoológico quando eu tenho algum tipo de alteração. Quando eu penso em parasitologia, essa alteração vai estar correlacionada ou às fezes, ou a forma das fezes, ou a ausência delas, ou uma parte acentuada. Geralmente, quando a gente tem esses sinais clínicos, vamos colocar assim, já pode acender um alerta para a gente. Mas, para a gente saber o que é um cocô saudável ou um cocô não saudável, eu preciso entender como que ele é. Então, é muito importante a vivência da gente com esses animais para entender o que é e o que não é. Quem já viu um jabuti está muito acostumado com a dinâmica daquele cocô pastoso, feio, fedido. Mas, esse não é o normal. Aqui na direita, embaixo, eu tenho um cocô de jabuti saudável. Ele é muito parecido com fezes de um cachorro ou de um gato. Quando eu penso em serpentes, as famílias das serpentes também vão identificar muito isso para mim. Parece besteira, mas sim, a gente tem que saber como é o normal para entender o que não é normal. Então, por exemplo, aqui em cima, eu tenho uma blackhead piton. É um bicho relativamente raro, mas que a gente tem como exemplo esse cocô aqui, o cara de Rottweiler, que é muito comum de pitons e de boias de forma geral, principalmente animais adultos. Mas, quando eu penso numa corn snake, quando eu penso numa king snake, são animais mais rotineiros na clínica de animais silvestres exóticos, o que eu vou ter é mais parecido com o cocô de pássaro do que com esse cocô bonitinho. E aqui embaixo, na esquerda inferior, eu vou ter as fezes muito características de lagartos, principalmente de geckos, onde eu vou ter um uraco muito bem definido e as fezes separadinhas bonitinhas. Mas, bom, como eu falei para vocês, eu preciso conhecer o normal para conhecer o que não é normal. Vamos falar de amébara. Esses bichos, de forma geral, eles têm algumas características que vão correlacionar com a doença em mamíferos. Por exemplo, as fezes catarrais. Mas essas fezes catarrais, elas são um dos pontos de exclusividade que a gente vai ter com a correlação. Porque em répteis, em particular, amebas são doenças bem agressivas. Inclusive, se você vai na literatura, você vai falar bastante sobre necrose fibrótica, isso causado por ameba. É extremamente comum. Cágados serem reservatórios de ameba. Eles não são necessariamente imunes, não é essa a realidade. Mas eles têm uma resistência muito grande. Então, muitas vezes, esses animais são disseminadores e acabam trazendo problemas para outros bichos. Daí vem o ponto. Todo mundo já foi no zoológico, já viu aquele recinto onde tem crocodilo, onde tem jacaré, onde tem 150 tigres d'água, às vezes tem uma suculinha perdida. Então, assim, o recinto inter-específico, ele nunca é recomendado. Porque muitas vezes esses animais vão vir positivos e acabam disseminando por outros indivíduos, como, por exemplo, crocodilianos, que são muito mais sensíveis. Isso não significa que só animais de ambiente aquático pegam essa doença, tá? Mas é importante a gente ter em mente que a amelíase é passada através da água. Então, uma água de baixa procedência, uma baixa qualidade de manutenção do recinto, pode acabar girando isso daí. Vale um adeiro. É uma zoonose, tá, povo? Então, eu sempre falo para todo mundo, meu, vai fazer manutenção em recinto, não conhece o lugar. Vai fazer manutenção na casa de cliente. O bicho vem para você, principalmente genotinho, que você encosta nele e ele começa a fazer cocô. Toma cuidado, tá? Isso é zoonótico. Outro ponto bastante importante é a possibilidade da infecção se ascendente. Quando a gente fala de protozoário, 99% dos nossos problemas estão correlacionados a intestino e estômago, principalmente intestino. Seja ele pelgado, seja ele grosso, ou qualquer uma das partes desse intestino. Mas a gente pode ascender essa infecção. Sempre que a gente tem algo ascendente, a gente vai ter fígado ou rim sendo os principais órgãos acometidos. Minha beba é um pouquinho mais rara, mas é uma coisa que pode, sim, acontecer. Outra coisa que a gente tem em mente é o seguinte. Quando a gente pensa em amebíase, eu posso encontrar essas duas coisas em lâmina. Na esquerda, eu tenho o trofosoíto. O trofosoíto geralmente não é a forma que a gente vai encontrar nas fezes, tá? Geralmente a gente vai encontrar o cisto, que é o que está do lado. Um pouco mais difícil da gente poder reconhecer. Muitas vezes a gente tem isso em lâmina. E se a gente não tiver com o olhar muito bem no treinado, a gente vai passar por isso daí e vai ignorar. Eu sempre recomendo. É interessante que a gente faça uma coloração dessas lâminas, tá, couro? Facilita muito a vida na hora da avaliação. Mas, geralmente, o que a gente faz é um examezinho simples, lá no esfregaço de outra espécie, que acaba passando batido muitas e muitas vezes. Então, tem sintomatologia? Procura. Tá, faz um, dois, três exames. Hoje em dia, para a MEBA, a gente tem SNAP. Exame de SNAP que funciona muito bem. Ou mesmo de cachorro e gato. A gente tem PCR. A gente tem uma série de outros exames complementares, que se a gente faz um exame parasitológico e bem negativo, a gente pode trabalhar. Beleza. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte. Como eu falei para vocês, o nosso foco é intestino. Mas é muito comum que a amelíase seja intestino delgado, em todas as regiões, com exceção. Eu sempre digo que a gente sempre vai ter uma exceção chata que a gente tem que decorar. Em setembro, é muito comum que a gente veja essas contaminações em seco, tá, couro? Mas isso é indiferente na nossa pesquisa. Isso é importante, por exemplo, quando a gente vai fazer um ultrassom e vai buscar o que a gente não quer encontrar, que é a necrose fibrosa. Quando a gente tem um espeçamento de pele ou de membrana, quando a gente tem um espeçamento em perda de função, tá. É importante a gente ter em mente isso. Quando a gente tem essa necrose fibrosa, muitas vezes a gente tem animal já em quadro bem avançado, bem delicado e muitas vezes a gente não consegue regredir. Sempre recomendo. Exames copra parasitológicos são simples e muito baratos. Com um pouquinho de treino, todo veterinário consegue fazer isso na clínica, consegue fazer isso no laboratório, consegue fazer isso no hospital. Não tem segredo, povo. O kitzinho decorante para exame de fezes é super baratinho. Então é super legal a gente fazer esses testes, a gente testar esses animais. Inclusive, como a gente não tem vacinação para os nossos pacientes, principalmente quando a gente pensa em réptil, isso é uma forma de você fazer o cliente vir e te visitar muitas e muitas vezes durante o ano. Então, beleza. O que eu vou encontrar? Eu vou encontrar uma enterite estata, assim como uma gastrite em alguns casos. Eu posso encontrar alterações hematológicas, então eu vou coletar um examezinho de sangue. Posso, por exemplo, ter uma alteração empática, uma alteração renal. Lembra que eu falei? Eu posso ter evolução disso. Eu vou ter hematoquesia. Metoquesia, para quem não lembra, metoquesia é sangue nas fezes, tá, povo? Uma forma bacana de a gente testar isso é com água oxigenada. Jogou água oxigenada no cocô, porbulhou. A gente tem suspeita de presença de sangue nas fezes, beleza, povo? Não necessariamente vocês vão ver o sangue vivo ou a melena. Vocês podem ver só sangue vestigial. E anorexia. Mas, meu, falar anorexia para um réptil é muito subjetivo, tá? É fundamental que a gente tenha diferencial. Porque, meu, tudo que eu falei para vocês é super simples. Você encontra em basicamente todas as doenças. Ah, enterite, anorexia, diarreia, presença de gás. Tudo isso daí precisa ser correlacionado com o histórico clínico do bicho. Eu sempre comento, pô, consulta de réptil tem que ser uma consulta com uma anamnese bem detalhada, tá? Ela perca um tempo conversando com o cliente, com o trafador, ou seja, ela quem trouxe o bicho para você. Aquela história do bicho que vem de Uber sozinho para o atendimento não funciona com o réptil, beleza, povo? E o tratamento? Bom, aqui eu já vou simplificar a vida de vocês. Quando a gente fala de protozoário, metronidazol e benzoeometronidazol são a base, tá? São os mais utilizados, os mais comuns. Mas a gente sempre tem que pensar nos problemas secundários, tá? O parasita vai, gera essa lesão, gera essa necrosa. A possibilidade de eu ter uma infecção bacteriana secundária que precise de um antibiótico. Eu usar um protetor gástrico, eu usar um protetor intestinal, eu fazer uma terapia de suporte para um animal que está com diarreia, com fluido. Tudo isso é importantíssimo, a gente tem que ter em mente. E, povo, lembrem a última diarreia que vocês tiveram. É desagradável e é dolorido. Então, precisa entrar com analgesia nesses casos, beleza, povo? Mas lembrar sempre. Fechar o diagnóstico. Vou repetir isso aqui para vocês umas 500 vezes. Aê! Vamos falar de protozoário ciliário. Então, deixa eu dar um playzinho aqui. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, vocês estão conseguindo ver esse vídeo? Isso é uma lâmina de jabuti sem nenhuma alteração. Ela tem protozoário ciliário e duas cruzes. Isso é o berbá da lâmina de jabuti. Inclusive, é uma lâmina muito bacana para testar estagiário. O que acontece? O que vocês estão vendo se mexer aí são dezenas de espécies de protozoários que fazem parte da microbiota desses bichos. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, para a gente ter uma real dimensão do que é um exame de fezes nesses animais, quanto mais fresco, melhor. Coletei, armazenei em geladeira, mantive um, dois dias armazenado. Depois eu fiz o exame, eu vou ter proliferação de microbiota, principalmente de ciliários. Então, às vezes, uma lâmina que é uma cruz, passa a ser três cruzes. Lembrando, classificação de lâmina, geralmente, a gente trabalha com uma, duas e três cruzes. Eu digo que é leve, médio, ferrou. Precisamos tratar. Tá bom, pô? Poxa, exame é super tranquilo da gente fazer. Outro ponto importante. Eu só vou tratar se eu tenho sintomatologia clínica. Lembra que eu falei, pô? Eu vou precisar definir muito bem o que é um problema e o que não é um problema. E quando eu penso em protozoário ciliário, muitas vezes ele não é um problema. Então, não tenho diarreia, não tenho formação gasosa, não tenho irritabilidade intestinal. O animal tá vivendo a vida dele de boa e peguei uma lâmina dessa assim, desencana. Acompanhamento. Tudo bem? Lembrando também que a gente vai ter uma série de espécies, como eu falei pra vocês. Nem todo ciliado é um problema, mas alguns ciliados são. E daí cabe a gente, numa análise de lâmina, conseguir fazer essa diferenciação. Por exemplo, aqui na esquerda, eu peguei duas lâminas de valentídeo e um testudinho. Isso é um muitíssimo comum de jabuti. Acho que eu nunca fiz um exame de jabuti e não achei pelo menos um desse na lâmina. Isso é normal. É microbiota, tá, pô? Tudo bem. Talvez isso, em espécies que sejam compactantes desse jabuti, gerem uma leve diarreia, gerem uma leve enterite. Por exemplo, uma serpente, um lagarto, aquele teril que vive no mesmo quintal do jabuti. Pode gerar um enterite. Mas em testudinhos desencana, essa parte da microbiota. Agora, na direita, na direita eu tenho valentídeo incólio, zoonose. Também muito comum de se achar algum réptil, tá? Mas é zoonótico. E se vocês forem perceber, poxa, é bem similar, né? É bem parecido. Balante de um coli é um problema de saúde pública. Principalmente em lugar de baixo zoneamento. Lugar onde tem pouca sanidade. Não tem esgoto, não tem nada do gênero. Então, é importante a gente fazer essas diferenciações. Porque você vai lidar com várias situações diferentes. Desde o cara que vai chegar com você e tem todo o controle geral da vida do animal. Até aquele cara que deixa o bicho abandonado no quintal. E vai se preocupar com duas vezes por ano. E vê se o jabuti tá vivo. É raro da gente achar isso em outros répteis. Principalmente porque em outros répteis isso gera sintomatologia. Parece que o bicho venha antes pra gente. Mas, geralmente, quando eu identificar um valentídeo num réptil não testudinho, provavelmente aquele proprietário tem um jabuti em casa, poxa. Fechou? Vamos falar um pouquinho de poxidiose. Aqui a gente já começa a falar de parasitosas um pouquinho mais agressivas. Caramba, tá, poxa. Sobrevivam até o final da aula. Mas eu falo rápido pra poder passar mais informação pra vocês. Aqui a gente tem o primeiro parasita de ciclo direto chato. Por que eu digo direto chato? Porque não existe nível tolerável de poxidiose em animal. Qualquer grau de contaminação de poxidiose é um problema impotencial. Não só pra um indivíduo, mas pra todos os outros indivíduos da mesma espécie. Ou do mesmo grupo de animais. Que convivam juntos. Esse tipo de parasita, ele vai contaminar o ambiente. E essa recontaminação é muito simples e é muito rápida. Hoje em dia a gente tem uma dezena. Na realidade a gente tem 120 gêneros de quitos. E aqui eu não estou falando nem de espécie, tá, povo? Estou falando de gênero. Mas pra gente, na clínica, quando a gente foge da pesquisa, a gente não tem necessidade de ir tão além. Os mais comuns são a iméria e a isóspora. E eles vão ter a mesma casuística, a mesma clínica. É mais comum a gente encontrar a iméria nos nossos pacientes. Mas eles vão ter a mesma clínica de forma geral, tá? A fórmula de contaminação, como quase todos os parasitas, é orofecal. Então não tem segredo, tá, povo? Um animal que é positivo, ele precisa ser isolado da criação pra tratamento. E esse isolamento de quarentena precisa ser um isolamento muito funcional. muito bem feito. Vale também o alerta. Quando a gente pensa em réptil, é muito comum a gente pensar naqueles terrários super bem feitos, bonitos, cheios de fibra de coco, de parque, de folha desidratada. Aqueles backgrounds lindos, feitos em isopor. E tudo isso é um lixo quando a gente tem um animal parasitado. Por quê? Porque a higienização disso é horrível. Muitas vezes pra fazer a higienização, os parasitas são bem resistentes. Pra você fazer a limpeza desse processo, você muitas vezes vai estragar esses enfeites. O que uma pessoa que pagou 5 mil reais no enterrado bonitinho, provavelmente não vai querer. Aí entra a quarentena, e aí entra o tratamento isolado desse animal, povo. O mínimo. Quando você tem um animal em tratamento, você precisa do mínimo de ambiente pra ele ficar bem. Uma tocazinha de plástico, um potinho de comida de plástico, até a toalha no fundo, é o suficiente. Por quê? Porque assim as pessoas se importam e limpam. Fica fácil. Aqui eu coloquei o ciclo da iméria, mas qualquer coxigiose vai ter um ciclo muito parecido. Eu tenho um ocisto ambiental, que é esporulado. Ele acaba fazendo a contaminação orofecal, e daí entra em toda essa cadeia, em todos esses eventos. Então, vou lá, vou ter a contaminação do epitélio intestinal, eu vou ter a reprodução assexuada, depois eu vou ter a reprodução assexuada, depois eu contamino de novo o ambiente. Ufa, simplifiquei, hein? Pô, o que é importante desse ciclo pra gente? Esse ciclo é longo, além do tratamento impecável, é preciso ter em mente que pra eu zerar esse paciente vai demorar. Principalmente quando eu penso num animal de trânsito gastrointestinal lento, onde o metabolismo é lento. Muitas vezes eu preciso fazer uma dinâmica de tratamento de uma, duas, três, cinco sessões de tratamento antes de eu considerar esse animal negativo. Inclusive, eu só considero ele negativo quando eu tenho uma sequência grande de exames que me dá negativo. Geralmente eu peço pra aproveitar ele pelo menos três exames pra gente poder considerar um animal negativo. O tratamento aqui muda um pouquinho, porra. As sulfadiazinas, elas são muito boas pra tratar esses parasitas. Sufa com trimetropin, melhor ainda. Mas aqui hoje, na minha rotina clínica, eu uso bastante o diclasurio, tá? A gente não tem essa formulação específica pra récteis, mas a gente tem avicox, medicamento pra ave, baratinho, fácil de achar, ou manipulações. Bom, eu não sei se vocês repararam, mas aqui eu não tô falando sobre frequência, sobre dose, sobre como a gente vai fazer esses protocolos. Por quê? Existem os bulários. Existem esses bulários que vocês podem comprar ou conseguir os PDFs, sem grandes problemas. E, meu, tendo a ideia do tratamento, do que eu preciso, todo o resto tá descrito lá. Vocês não precisam ficar decorando dose de nada, tá bom? Vocês precisam entender a fisiopatologia da doença e qual tratamento vocês vão abordar. Então, eu vou passar pra vocês que metronidazol é uma vez por dia, 50 miligramas por quilo por 5 dias, e espera uma semana e repete o protocolo. É esse, de metronidazol? Não vai agregar tanto assim, povo. Uma pesquisa de 40 segundos, se vocês tiverem o livro certo, é o suficiente. Como eu falei pra vocês, além de toda essa dinâmica de tratamento do parasita, eu preciso ter em mente que, além dos parasitas, eu preciso tratar esse ambiente. E eles são chatos, porque eles são resistentes. Esses ossistos, eles vão imaturos pro ambiente, que eles se maturam no ambiente. Então, eles são feitos pra sobreviver, pra contaminar novos animais. Então, os produtos que a gente vai usar pra fazer desinfecção são produtos fortes. Mas daí, a gente tem uma grande facilidade com isso. A água sanitária é sensacional pra isso. Ou produtos comerciais, tipo um herbal vet da vida. Também vale o alerta. Usei um produto químico desse. Eu preciso que esse ambiente seque, perca o cheiro, pra poder voltar o meu réptil pro lugar. Ah, lembra aquele terrário de 5 mil reais que eu falei pra vocês? Sabe todos os enfeites, decorações, troncos e tudo mais? É lixo, povo. Infelizmente, é lixo. Aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre criptosporídeo. Povo, o criptosporídeo também é uma coxidiose, mas é uma coxidiose de um pouquinho diferente. A primeira coisa que a gente tem em mente é o seguinte, e isso eu já vou deixar bem claro pra vocês. O tratamento é ineficiente. É horrível quando a gente tem um parasita desse. Porque a gente vai, muitas vezes, diminuir o grau de contaminação do animal, mas é muito difícil da gente negativar, da gente zerar. E é uma batalha constante. O criptosporídeo, ele vai atacar ou o estômago ou o intestino. Existem desideras de peças, tá? Mas as duas principais é o da serpente e o do lagarto. O da serpente vai atacar predominantemente o estômago, o do lagarto, predominantemente o intestino do teu gado. O sistema de replicação é muito parecido com o das coxigioses que eu falei pra vocês lá atrás. Mas eles têm predominância para as criptas das velocidades intestinais. Então, qual que é o ponto aqui? Eles destroem todas as velocidades, fazendo com que o animal tenha uma baixa capacidade de absorção de alimento. Então, aquele bicho tem um quadro muito clássico. Ele come normal. Muitas vezes, quando a parasitose é no intestino, ele nem vomita. Mas ele não absorve o nutriente que ele consome. Aí você tem um animal, ele está disso, voraz, agressivo, que come muito bem, mas gradativamente emagrece, ponto a ponto. Quando a gente fala de saúde pública, que os criptospolíticos relacionados aos répteis, eles não são monóticos. Mas, quando eu penso em criação comerciais desses bichos, seja com o objetivo pet, seja com o objetivo de produção de veneno, seja com o objetivo de carne, como a gente tem a criação de jacaré no Brasil com esse objetivo, ele lima a criação. É bem delicado isso. Bacana. E aí vem outro ponto importante. Esse parasita, em particular, precisa de exames mais específicos. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, o ocisto desse parasita, ele só é visto no exame de fezes se a gente faz algumas colorações específicas para criptospolídeo, que ele fica colorido assim, dessa forma, meio roxo, rosado. Isso não é granta, pô. Isso não é uma lâmina de bactéria. São colorações específicas. Hoje, na minha rotina, eu não dependo desses exames para ter o resultado. Eu faço o exame de PCR. O exame de PCR para criptospolídeo, o primeiro que vai definir para mim, se eu tenho o criptospolídeo de serpente, se eu tenho o de orgato, se eu tenho o de tartaruga, eu consigo fazer uma diferenciação característica. Isso já vai me dar um ponto. A minha contaminação está no estômago, está no intestino. O que será que eu preciso me preocupar? Esses são pontos importantes. Outra coisa legal que a gente tem em mente nesse tipo de caso são os bichos que têm maiores sensibilidades. A primeira coisa que é assim, quando eu falo de serpente e de lagarto, você tem coexistência. Então, a serpente pega do lagarto e o lagarto pega da serpente. É importante a gente ter em mente. O testuginho é um pouco mais específico. A filogenia das tartarugas, vamos falar difícil, ela é muito diferente de lagarto e de serpente, tá, povo? Então, você tem parasitas mais específicos para eles. Agora, os serpentes e lagarto são muito próximos quando a gente pensa evolutivamente falando. Os bichos mais comuns são os bichos que mais vêm na clínica, são os bichos que a gente mais pega positivo para isso. Então, corn snake, milk snake, king snake e leopard gecko. O leopard gecko é o maior vilão disso daí. E a corn também. Por quê? Primeiro, sensibilidade. Esses bichos têm uma sensibilidade característica para pegar esse parasita. Não que eles sejam mais sensíveis, mas é mais comum a gente ver esses parasitas nesses carinhas. Principalmente porque quando a gente compara a resistência de um gecko e de um teiu, eu não preciso nem dizer sobre qual é mais ou menos resistente, né, povo? Outro ponto, em relação à aglomeração. Não estou aqui para julgar o que é bom, o que não é, o que pode, o que não pode. Mas é muito comum a gente ter leopardo gecko em criações domésticas, não autorizadas. E, porra, todo mundo que lida com réptil já viu aquelas criações onde você tem em um metro quadrado 150 animais em 200 caixinhas diferentes. Caixinhas de 30 por 30. Onde o cara trabalha, tem a vida normal, chega em casa à noite e em meia hora a gente faz a manutenção de 150 lagartixas. Eu não preciso dizer que a manutenção de DNA desse cara não é a melhor de todas. Por mais dedicado que ele seja, por mais tempo que ele perca, esse sistema de aglomeração sempre vai trazer grandes problemas. Aqui eu estou falando do criador doméstico, mas agora vamos falar do clássico proprietário de réptil. O cara vai ter lá um terrário com uma jibói, em cima do terrário da jibói que é grande, ele vai ter cinco caixas com um corn snake. Em cima do terrário das corn snakes, ele vai ter 20 caixas com um leopardo de gecko. Quando ele vai fazer a manutenção desses terrários, de um terrário para outro, lavar a mão, passar um álcool, se desinfetar, trocar a camiseta, imagina, isso não existe. Então, a disseminação desse parasita é muito comum. Isso é importante a gente ter em mente. E o que geralmente a gente vê é isso. Aqui é uma cornzinha snake, se vocês forem ver aqui, anatomicamente, eu tenho exatamente o ponto do estômago. Esse paciente aqui, em particular, era um paciente que tinha o criptosporídeo de serpentes. Conforme a doença vai piorando, você vai tendo um processo fibrótico nesse estômago. Esse estômago, ele vai perdendo as velocidades. Isso acontece igual ao intestino do seu povo. Ele vai perdendo a função. A principal diferença que a gente vai ter, então, entre os serpentes e o varanho, que é dos lagartos, é que quando tem uma contaminação com os serpentes, esse animal não vai conseguir digerir a comida. Então, muitas vezes eu tenho regurgitos constantes do animal. Come bem, ele gole bem, dá dois, três dias, ele gofa. Quando eu tenho o de lagarto, o bicho cobre, tem, digere bem, mas ele não absorve o que ele digere. Então, muitas vezes eu vou ter uma diarreia osmótica. Então, é aquele bicho que come e faz aquele cocô líquido e fedido. Porque ele não consegue absorver os nutrientes que ele conseguiu digerir. Legal. Como que eu vou fechar esse diagnóstico? Meu PCL. Não tem nem o que pensar, tá? Para quem quiser fazer uma coloração, é esse o nome aí. Eu me recuso a tentar pronunciar isso daí. Zil Nilsen, tá? Mas, geralmente, quando a gente vai pedir, a gente já vai pedir um PCL. Outra forma bastante interessante da gente fazer, principalmente quando tem uma suspeita gástrica, eu vou fazer um lavado espomacal. Pô, é muito fácil de fazer isso em serpente. Seringuinha esterilizada, soro estéreo, sondo o bicho. Sondei o bicho pelo esôfago, mando soro. Eu brinco que é meio que o shake de cobra. Você massageia o estômago, dá uma chacoalhadinha lá e puxa de volta. Esse lavado espomacal, eu posso tanto fazer a lâmina, quanto mandar para o PCR. Eu mando para o PCR. Quando eu tenho um laboratório, alguma ideia de publicação, alguma coisa do gênero, daí eu faço os dois, eu faço lâmina também. Muito importante. Criptosporídeo muris. É de rato e camondongo. É um parasital horrível para roedor, mas para a serpente não faz nada. Então, muitas vezes, se você faz a lâmina, colore e dá positivo, mas o bicho não tem sintoma nenhum, pô, o PCR específico. Porque, muitas vezes, esse é um criptosporídeo do rato. O de mamífero não afeta réptil, beleza, pô. E é isso que a gente costuma ver. Uma córnea e um guêco para vocês verem. Não preciso dizer que esses bichos estão madros, né? Então, mais uma vez, conhecer a espécie, conhecer a dinâmica, é importante para você conseguir definir. O guêco, pô, não tenho medo de falar. Uma caldinha curta, magicelinha. Eu consigo ver toda a linha de coluna do bicho. Evidente a desintratação. Está claro que o bicho está desintratado. O bicho com apetite insano, mas não consegue digerir. Cocô amolecido e apatia progressiva até o óbito. Serpente. Isso é um caso clássico, tá? É aquele bicho que estava estável, que não tinha sintomatologia. O cara vai e reproduz. Reprodução é extremamente custosa para a fêmea, o ovo. O bicho perde muita energia, ele perde muito nutriente, ele perde muito recurso na reprodução. Então, ele vai e reproduz, completa o ciclo reprodutivo. E daí o sistema imune dele cai no chão. E daí aquele parasita que estava de boa, lá, sentativo, começa a aparecer. E o bicho começa a gradativamente emagrecer, emagrecer, emagrecer. E muitas vezes a gente não recupera ele disso. Aí vem um ponto muito importante. Existem algumas medicações que elas ajudam na manutenção. Quando a gente pensa na diminuição de carga parasitária, a paromicina funciona super bem. Mas todos os trabalhos que falam dela, falam que você não tem uma negativação. Você tem uma boa resposta de manutenção do bicho. Agora, outros medicamentos que também tratam oxidioses normais, como, por exemplo, o de clasuril, que eu falei atrás, ou o metronidazol, que eu falei atrás, também ajudam num processo base de manutenção. Eu vou precisar tratar com esses bichos de forma agressiva, nos sintomas. Então, eu vou precisar nutrir com alimentos mais ricos, com as críticas ao quero da vida. Eu vou precisar hidratar esse animal. Eu vou precisar tirar dor. Meu, quem tem gastrite sabe. Dói. Mas dói, povo. Interrite é a mesma coisa. Lembra da última diarreia que você teve. Pensa se você estava se sentindo bem com aquilo. Agora, vem o ponto-chave. Mais uma vez, como eu falei para vocês, muitas vezes o proprietário de réptil, ele não é o proprietário de um bicho. Ele é o proprietário de um grupo de bichos. Então, identificou, tem suspeita, deu positivo, testa todo mundo. Quando eu estou numa criação zoológica e eu identifico um animal positivo, o tratamento recomendado é o eutanásia ou o isolamento total da criação. Sim, é cruel. Mas quando a gente tem mais de um bicho, eu não posso colocar o resto do grupo, o resto da coleção zoológica em um bicho por causa de um indivíduo. Então, se eu não tenho a capacidade técnica desse isolamento, eu preciso garantir que os meus outros bichos não sejam condenados à mesma doença. Povo, chega de falar de desgraça unicelular e vamos falar de desgraça fruricelular ou verminose. Então, beleza. Quando a gente pensa em exame, é a mesma coisa. Vou pegar um copro parasitológico simples, vou fazer um seriário o quanto possível e vou fazer as especificidades. Então, vou fazer o direto, que é simplão, fácil de fazer, mas eu vou fazer uma flutuação, eu vou fazer uma sedimentação para eu conseguir fazer o diferencial e identificar exatamente o parasita que eu tenho. Eu gosto bastante também de pedir coroaração de grana, esses casos. Porque muitas vezes que eu tenho essas parasitosas, eu tenho enterites acontecendo também. E daí eu consigo pegar doenças secundárias. E vamos falar de nematóide. A primeira coisa que a gente tem em mente é que existe uma cacetada de espécie de nematóide. Existem dezenas de rávidas, dezenas de carincéfalos, dezenas de ofidáscaris. O que é importante a gente ter em mente? Eu, basicamente, vou ter contaminação em todo o corpo quando eu penso em nematóide. Esses que eu coloquei são os mais comuns. Mas a gente tem que tomar um cuidado muito particular. Lembra, sempre tem exceção. Mas quando eu penso em nematóide, muitas vezes eu tenho parasitas de ciclo direto. Rávidas, por exemplo, carincéfalos. Aqui, a ofidáscaris é a única que faz parte dos ciclos indiretos. E oxiúrus. Quando eu penso principalmente em lagartas e testudinhas, a minha rotina química com oxiúrus é gigantesca. Olha que maluco. Hoje, nos meus últimos três anos, todas, todas as pogonas que eu atendi, todos os dragões barbados, eram positivos em algum nível para oxiúrus. Olha que maluco isso. Lembrando que quando a gente pensa em dragão barbado, é o lagarto, que hoje mais se tem como teste em cativeiro. Seja por tamanho, por porte, por estética, mas hoje é o mais comum que a gente tem. Aí eu agrego um barbado para vocês. E olha em cima, o parasita que eu falei para vocês, o oxiúrus. A gente tem que lembrar que o clínico, ele não vai conseguir diferenciar todas as espécies. Então, eu preciso diferenciar os grupos. Então, o que é um calicéfalos, o que é um estrongelo, o que é um oxiúrus, o que é uma capilária, para assim eu conseguir fazer um tratamento mais eficiente? Eu vou fazer a diferenciação predominantemente pelo ovo, porque cada tipo de medicamento vai acabar pegando um tipo diferente de parasita. Na medicina de animais silvestres, é muito raro a gente trabalhar com aquela dinâmica de usar aqueles medicamentos antiparasitários que pegam tudo, como é muito comum em cachorrigão. Inclusive, eu desaconselho o uso disso. Porque se eu preciso tratar o oxiúrus, eu não preciso usar um medicamento que pede estronga. É importante a gente ter isso em mente. Outra coisa bastante importante, quando eu penso em hematóide, eu preciso pensar em vida livre. Porra, em vida livre, quase 100% dos animais são positivos. Se vocês não fizeram estágio ou não trabalham nessa área, recomendo que vocês façam. Vão para um setas, vão para um centro de triagem. Faz exame de fezes nesses bichos. Vocês vão encontrar praticamente um catálogo de parasitose. É importante, é assim que a gente aprende. Porque na rotina clínica, quando você fala de patches não convencionais, a ideia é que os bichos sejam 100% negativos. Então, a ideia é que você faça 10 exames e talvez um venha positivo para você. Então, se você for depender da rotina clínica para fazer o teste e reconhecer, você não vai ter ele suficiente. Então, estuda no livro Aplica no Colabinho. Beleza? Bacana. Outro ponto bastante importante é que a gente tem que levar em consideração como esses bichos se desenvolvem. Cada espécie vai ter uma característica diferente. Mas a gente tem que lembrar que esses bichos têm fases larvais diferentes que fazem processo migratório. Então, muitas vezes, a gente pode encontrar os parasitas fora do órgão de destino. Porque, às vezes, há intestino ou o pulmão ou o esôfago. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma necrópsia que está mostrando o nematóide basicamente em toda a cavidade celomática. com larvas em diferentes graus de evolução. E o intestino? O intestino nem está mostrando aqui. Imagina a quantidade de parasitose que eu tenho no bicho desse. E o tratamento? Não é tão diferente do que a gente vê na clínica de cachorro e gato. Fependazol é sempre o de eleição. Ponto. O nível de segurança na utilização do fependazol é muito grande. Mas eu preciso ter em mente que eu extenho outros parasitas. Por exemplo, para estrongelos, eu uso mebendazol. Eu posso usar levamizol. A ivermectina é um medicamento muito legal. O problema é que existem algumas espécies características que têm maior sensibilidade à ivermectina. Por exemplo, jabuti. Ou não se usa ivermectina em jabuti. Não se usa ivermectina em corn snake. Não se usa ivermectina em, por exemplo, micruros, que são os corais. A gente tem que tomar cuidado. Quer dizer que é proibido? Não. Mas as doses são características e a sensibilidade desse animal a essa medicação é diferente. A possibilidade de uma reação alérgica a um medicamento é muito maior. Então, vale o alerta. Vai usar a medicação. Não faz aquela dose genérica. Não. Você tem que ir a um milímetro por quilo. Não. Vai na colário. Dá uma fuçadinha. Entende um pouco mais da espécie que você está trabalhando. A segurança do tratamento vai ser, sem dúvida nenhuma, muito maior. Povo, como eu mostrei para vocês, imatoides são muito características. E tem muitas, muitas e muitas espécies. Mas a diferença é só mais simples. Aqui, eu vou falar de cadenas um pouco diferentes, os trematóides. Eu gosto de falar especificamente desses caras por um motivo muito importante. Eles são rotineiramente associados à cavidade oral e esôfobos. E, para quem já tem um pouco de dinâmica com réptil, sabem que cavidade oral para réptil é sinônimo de estomatite. Estomatite é sempre um grande problema clínico, um desafio clínico para o veterinário. Então, esses parasitas, eles são muitas vezes encontrados em cavidades orais. Parasitas pequenininhos, eles são tamanho de meio grão de arroz. Mas eles têm glintosas que se aderem na mucosa e, conforme eles se mexem, vão gerando microlesões. É muito bacana a gente entender que esses bichos, eles têm um ciclo indireto. Então, muitas vezes, você vai pegar parasitas desse tipo, principalmente em serpentes e lagartos provenientes de vida livre. Então, bicho de tráfico. É muito difícil você pegar isso de um animal que foi adquirido de um criador comercial e tudo mais. Porque o animal que vem do criador comercial, ele foi reproduzido em cativeiro e a fêmea e o macho precisam estar muito bem de saúde para conseguir reproduzir. Senão, não rola. Outra coisa que é importante a gente ter em mente é que, geralmente, os trematóides estão correlacionados a um ciclo aquático ou semi-aquático. Por isso que eu coloquei que é uma cavidade oral de jiboia. Elas não são animais aquáticos, mas elas têm um vínculo com o ambiente aquático muito grande. Se você já conviveu com uma jiboia pet, é muito comum você encontrar ela dentro do pote de água. Ela vai passar grande parte do tempo dela dentro desse pote de água. E ela vai acabar predando muitos animais que ficam nesse micro-habitate. Lógico, não em cativeiro, mas quando eu penso em um animal de vida livre, ela vai predar pequenos mamíferos, pequenos peixes, anfíbios que estão dentro desse sistema. E é isso que a gente vê. Aqui, eu tenho uma bótropes, uma geraraca. Essa é uma bótropes muge. cada um desses pontinhos pretos é um parasita. Eu peço desculpa para vocês a qualidade da fotografia. Faz muito tempo que eu tirei essa foto e na época o celular era uma porcaria, tá? Mas dá para ver. O que a gente vai ver, então? O ovo do Trematóide é muito característico porque ele tem esse opérculo superior. Primeiro que ele tem o tamanho, o formato de um ovo. Segundo, que ele tem esse opérculo bem pontual, só de um dos lados e ele tem uma mórula muito bem definida. Além do fato de que assim, você vai atender o bicho, você vai abrir a boca dele e você vai ver esse monte de coisa. Aí vem a parte chata. Essa bótropes em particular, ela não tinha uma estomatite instalada, mas eu preciso tirar todos esses parasitas daí. Lembra que eu falei que eles estão fixados por uma ventosa? Então, cada parasita que eu tenho, que eu tiro, eu gero uma micro fissura no epitélio da mucosa. E isso predispõe ao surgimento de uma estomatite bacteriana secundária. Lembra, boca de réptil é sujo. Boca de réptil tem muita bactéria de microbiota. Então, se eu tenho um animal que foi contido, o sistema imune foi lesionado, você tem estresse de contenção, gera um monte de lesões em cavidade oral, a probabilidade de cirurgia é grande. Então, o que a gente faz? Limpou, tratou o trematoide, já entra com tratamento tópico, eu gosto bastante de usar clorexidine, tá, povo? Tem vários produtos veterinários já prontos, tipo periocard, tipo periovete, tem várias opções, tá? Legal, e eu não preciso dizer que um bicho desse não vai comer, né? Eu também não preciso dizer que um bicho desse vai emagrecer aos poucos. Já não falei desse tomatite, outro ponto, a gente tem que lembrar que na cavidade oral, a traqueia desses bichos é muito exposta. Então, muitas vezes eu posso ter também problemas respiratórios secundários nessa doença. Então, é fundamental, preciso abrir a cavidade oral desse bicho pra conseguir identificar o que está acontecendo. Avaliação de cavidade oral é a parte mais importante da medicina de lagartos e serpentes. De testudinha também é importante, mas de testudinha exige uma série de outros aspectos. Ninguém vai conseguir abrir na boa vontade a boca de um jabutinho. Às vezes você vai ter que sedar esse cara pra conseguir fazer essa avaliação. E aonde mora o problema? Animal peçonhento. O pessoal tem os animais peçonhentos, mas não tem, muitas vezes, a dinâmica, o manejo ou a experiência de fazer a avaliação dessa cavidade oral. Aí vai a dica, se vocês não têm experiência e tendem a trabalhar com animais peçonhentos, busquem essa experiência em uma instituição confiável ao povo. Num zoológico que tem uma grande coleção de peçonhentos, no Instituto Butantan, no Rio de Janeiro tem instituições muito boas também. Uma boa experiência de dois, três meses lidando com esses bichos não é o suficiente, mas é o básico pra vocês conseguirem ter uma ideia legal de como fazer o manejo deles. E aqui eu falo do pentastomídeo. É um endoparasita um pouquinho diferente que cada, eu brinco que cada mês era classificado de uma forma diferente. Hoje ele é classificado como crustáceo, mas ele já foi classificado como várias outras coisas. Então isso é indiferente pra gente hoje. O que importa é que são parasitas de grande porte pulmonares. E aí vem o ponto. São parasitas de grande porte. Uma fêmea adulta de pentastomídeo chega a ter mais de 10 centímetros e ser gorda que nem o seu dedo indicador. Imagina um bicho desse caminhando pelo seu epitélio pulmonar. Eu não preciso dizer que muitas vezes isso é um problemaço secundário. Bacana. Esses bichos, eles fazem a costura dos ovos no epitélio pulmonar. Através da secreção, esses ovos são cariados até a traqueia e depois eles são deglutidos. Quando eles são deglutidos, eles são eliminados através das fezes e a contaminação, ela pode ser direta ou indireta. Tem várias espécies de pentastomídeo. Mas vão pensar que principalmente pode ser direta. E nós, humanos, podemos ser hospedeiro intermediário. Então, isso é zoonose, povo. Bicho que é positivo para a pretextomídeo precisa de um manejo com bastante cuidado. Algumas espécies são características de serem mais fáceis da gente encontrar com esse parasita. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a surucucu com picotijaca, que é lá que se esmuta. uma serpente peçonhenta muito interessante. É a maior serpente peçonhenta da América e é o maior viperídeo que tem. É um bicho bem legal, povo. Depois, deem uma olhada, tá? Além disso, outras espécies mais comuns também tem isso daí, tipo o corn snake. Eu digo que corn snake é um bicho muito legal, muito interessante e é vítima de tudo quanto é doença de serpente, tá, povo? A gente tem que levar em consideração que essa contaminação ela é orofrecada. Então, o bicho vai consumir o ovo ou o hospedeiro intermediário que é positivo, esse ovo vai eclodir no intestino e através de via hematógena que sai ferrando tudo pelo organismo, pela migração, acaba parando no pulmão. No pulmão, quando ele chega, ele matura, ele cresce. Olha o tamanho desses parasitas numa necrótese. e falo pra vocês, esses são pequenos, tá, é importante a gente ter em mente. Outro ponto importante é que eles têm garfinhas nas pontas. Essas garfinhas se fixam no epitélio e vão gerando uma série de lesões e alterações pulmonares que muitas vezes são tidas como pneumonia. E se o cara não tiver algum senso de fazer um exame de péssimo no bicho ou um raio-x, vai passar batido um problemaço. Eu sempre tomo cuidado com o tratamento quando se trata de pentastomídico. Porque é o seguinte, o tratamento é muito pronto, é muito prático. Ivermectina mata. Ponto. Tá? Qual que é o problema? Imagina eu botar um parasita daquele tamanho, geralmente não é só um, dentro de um pulmão. Esse parasita é gradativamente entrando em decomposição, apodrecendo, e todo o tipo de contaminação gerada pela decomposição do parasita dentro do pulmão do hospedeiro. Uma, duas, dez vezes. É muito comum esse hospedeiro acabar morrendo por causa desse tipo de contaminação. Então, o tratamento real para esse tipo de parasita é cirurgia. A gente usa videocirurgia para isso, onde você entra através do saco aéreo da serpente e fica atrás do pulmão, entra com o videoscópio e vai pensando parasita por parasita. O problema é que essa é uma cirurgia bem invasiva, e as chances de sucesso são boas quando você tem um bom cirurgião fazendo isso, mas é uma cirurgia que a gente chama de reservada. Prognóstico é bem reservado. E agora, vamos falar um pouquinho de ectoparasitas. E ectoparasitas em particular, eu trouxe aqui um carinho para conversar com vocês. Primeira coisa, quando eu penso em ectoparasita, eu preciso de uma avaliação direta muito específica, principalmente quando eu lido com répteis. Por quê? Porque répteis tem escamas sobrepostas. E essas escamas sobrepostas geram microcaverninhas entre elas, onde a maior parte dos ectoparasitas podem se esconder. Então, eu preciso elevar essa escama, eu preciso vir com uma pinça e cutucar para ver se não tem nada por baixo. Lógico, eu não vou fazer isso em todas as escamas de uma serpente nem de um lagarto, mas eu preciso ter consciência de que eu vou ter que investigar além do olhar, eu vou ter que pegar esse bicho com o tê-lo e puxar nele. Muitas vezes o raspado de pele é super interessante para isso, mas raspados de pele têm que ser feitos com bastante cuidado em répteis, porque lesões dermatológicas em répteis geradas por raspado, elas demoram para cicatrizar. E se elas não forem feitas de uma forma muito boa e depois eu não tiver uma sepsia muito boa nessa região, eu posso acabar desenvolvendo uma dermatite bacteriana, ou seja lá qual for. Outra forma que eu gosto muito de trabalhar, o pessoal esquece disso, vê um monte na faculdade quando se forma não usa, são decalques por adesivo, ou durex, custa um real a népte de durex. É muito legal para a gente conseguir pegar esse parasita, travar numa lâmina e levar para o microscópio. Se vocês já lidaram com um ácaro, se você pega um ácaro vivo e põe na lâmina e leva para o microscópio, você não vai ver ele. Animazinho que dizem, também vão ser mais fáceis de você identificar, porque sempre que o bicho troca de pele, muitas vezes vai parasita nessa pele, e daí fica mais fácil de você identificar porque ele é transparente. aqui está um dos caras mais comuns de a gente pegar positivos para esses parasitas de pele, as pítons, em particular as moluros, agora vou focar em um parasita, o Ophionisus nátrises. Esse é o principal ácaro hematófago que a gente vê em serpente. É quase tão comum como pulga em cachorro, mas é muito fácil de resolver. São parasitas de porte e muito pequenas. Quando tem uma serpente albina, super tranquilo de identificar, mas são parasitas de um milímetro em média, então são parasitas realmente pequenas. Aí nesse caso, eu peguei uma serpente que entrou numa nova coleção zoológica e estava infestada. Eu tenho mais fotos lá para frente para mostrar para vocês. Esses parasitinhos têm uma coloração marrom, avermelhada, e muitas vezes eles estão engurgitados de sangue, então fica mais fácil de ver. Mas quando eu penso em ácaro, eu tenho mais de 250 espécies. Essa é uma delas. É importante a gente ter em mente. E por exemplo, essa serpente que eu estou fazendo análise clínica é um animal pequeno. Ela tem dois metros e meio. Pequeno, uma serpente pode chegar até quatro metros. Eu vou levantar esse cama por esse cama de um bicho de quatro metros? Não, eu vou fazer pulso, eu vou ir em lugares específicos. É muito comum essa parasitose, principalmente na região de cabeça e focetas, que são aqueles foguinhos, termorreceptores que eles têm na boca ou nas focetas gloriais, quando a gente pensa em animal peçonhento. E também é muito comum a gente ver isso em base de cloaca. São seus dois pontos predominantes. E daí eu pego três ou quatro pontos no corpo e vou com uma pincinha anatômica buscando para ver se eu acho alguma coisa. é muito comum a gente ver esses parasitas nas escamas dentrais, mas não é exclusivo, pode estar em qualquer tipo de escama. E esse parasitinho aí que vocês estão vendo, jogado no microscópio, esse em particular não é uma foto minha, mas feito através de exame com durex, bem tranquilo de ser feito. E essa é a foto da mesma piton. Aqui, cada um desses pontinhos pretos que vocês veem entre as escamas é um parasitinho diferente. a gente precisa levar em consideração que eles são parasitas hematófagos. E no primeiro momento, um parasitinho desse tamanho numa infecção pequena na setente, na boa, não faz nada. Mas a reprodução desses parasitas é catastrófica, é a contaminação ambiental também. Além disso, quando a gente pensa em ectoparasita hematófago principalmente, eles são carreadores de bactérias e vírus. e esse parasita é o principal causador de uma doença que se chama doença do corpúsculo de inclusão das jiboias. Quem não pega só em jiboia, pega em grandes constetores, jiboias, sucuris e pitons e é uma doença viral que não tem cura. Quem sabe um dia eu falo de doenças virais aqui para vocês. Mas é por causa de uma parasitinha tosco desses. Bacana. aqui eu tenho como exemplo uma jiboia com o mesmo problema. Olhem para as escamas e vêm trás delas. Vocês reparam que em algumas a escama está meio afastadinha com pontinho preto. Cada um desses pontinhos pretos aqui, 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 são esses parasitas. Vocês reparam que esse bicho aqui está muito mais contaminado que esse. Esse eu precisei usar um superzinho do meu celular velho para conseguir pegar. O outro, uma foto de longe gera bem fácil de identificar. Quanto mais morfe o bicho tiver, quanto mais seleção genética o bicho tiver, mais fácil da gente identificar. Esses bichos geralmente são claros. Quanto mais selvagem, mais próximo do original, tipo essa jiboia aí, mais escuros eles são, mais marrons eles são, mais difícil da gente fazer a caracterização da gente identificar. Então, quais são os sinais mais comuns? Primeiro, é inevitabilidade. Serpente é um bicho parada. 99% das espécies da serpente são bichos que vão se mexer de um lado para o outro no terrário uma vez por dia e lá vão ficar. Algumas espécies vão só ficar paradas e é isso aí, passa uma semana parada. Aí você vê aqueles bichos uns andam de um lado para o outro o tempo inteiro. E ele acabou de comer e mesmo assim ele está andando de um lado para o outro. E aí, de repente, ele começa a negar comida porque ele está tão desconfortável com os parasitas que ele deixa de comer. Daí ele começa a ficar intensamente com banhos de imersão. Você vê o bicho entrando na água uma, duas, dez, quinze, vinte vezes. Aquele bicho que uma vez por mês você via no bebedouro agora passa todos os dias submersos. Muitas vezes se você for curioso você vai ver nesse banho você vai conseguir ficar em imersão total o que é nos parasitinhas flutuando na beirada do bebedouro. Aí até uma dica, tá povo? Quando vocês tiverem um bebedouro para as setentes tentem colocar de uma forma com a qual elas consigam entrar cem por cem. Porque se você colocar e ela ficar na metade os parasitas migram para a parte que é fora da água. Isso não é tratamento mas é uma forma da gente identificar com o passar do tempo. Se não gerar nenhuma infecção secundária viral ou bacteriana isso pode evoluir para uma anemia e possível morte. E se gerar uma infecção secundária eu não preciso dizer que uma sexemia ou uma doença virar nem pior que uma parasitinha certo povo? E agora a gente fala das coisas mais simples de todas. Como que eu trato isso? Da mesma forma que eu trato absolutamente qualquer ectoparasita. É simples. É uma coisa muito fácil de fazer. Fipronil, pô. Frontline. é simples e é prático. A única coisa que a gente não usa por on eles a gente usa spray mesmo. Borrifa no bicho inteiro espalha com a mão usando luva porque fipronil absorve uma mão se vocês não tiverem de luva. Clicorfon funciona muito bem. Venenos organofosforados funcionam muito bem. Ivermiptina funciona muito bem. Mas eu corto o princípio do seguinte. Se eu tenho um remédio bom, bonito e barato não tem por que eu inventar. fipronil funciona muito bem. Veterinário de cachorro de gato até esqueceu da existência do fipronil porque fipronil não faz mais nada contra a pulga de cachorro. Mas para a serpente é genial, povo. Para a lagarta é genial. A gente tem que tomar cuidado com algumas espécies muito específicas. Tipo o camaleão. O camaleão tem sensibilidade a fipronil. Significa que morre? Não. Você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. E quando você trata a pulga você precisa tomar cuidado com tudo. você precisa detetizar a casa, limpar a casa uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes. Você precisa muitas vezes chamar uma equipe de detetização. Quando você tem esse parasita também. Por quê? Esse parasita não tem ciclo externo, tá? mas muitas vezes o ovo cai fora da serpente. Esse ovo contamina o ambiente e daí muitas vezes além de você contaminar outras serpentes você trata o animal e daí ele aparece positivo. Você trata o animal e ele aparece positivo. Como que a gente evita isso aí em uma criação? Porque, meu, entrou em uma criação você tem um bicho todos os seus 150 outros bichos vão estar positivos. Lembrando que isso é réptil específico não passa para cachorro e gato e não é zoonose. Mas todos vão pegar. O que você tiver de réptil vai pegar. E geralmente em réptil tem o que a gente chama de reptile room que a pessoa cria um cômodo da casa só para ter a coleção de bichos dela. Então esse ambiente precisa ser tratado com muito amor e carinho. Não uma não duas mas muitas vezes. Quando a gente tem esse serpente a gente tem que lembrar também que outros ectoparasistas também vão estar como carrapatos como outros tipos de ácaros como míases e os tratamentos eles são muito similares ao que a gente vê na clínica de cachorro e gato tá povo. Quando a gente pensa em parasitose de forma geral em serpentes ou em lagartos ou em testudines a gente tem que ter uma abordagem clínica muito visual. A gente puxa os conhecimentos que a gente aprendeu na parasitologia de cachorro e gato para ampliar esse universo sobre os réteis ou eu falei um monte de coisa atropelei um monte de coisa aí estão todos os meus contatos eu me coloco à disposição abro aí para quem tiver pergunta para quem quiser falar alguma coisa para quem quiser perguntar contar uma experiência eu fico à disposição também fico à disposição no whatsapp no instagram no e-mail eu demoro um pouco para responder mas eu sempre respondo muito obrigado e estou à disposição abro aí para vocês boa noite professor primeiramente em nome do jaz eu gostaria muito de agradecer né o nosso professor Eduardo Manzo médico veterinário de animais silvestres e exóticos pela fantástica palestra sobre os parasitos em répteis que nos proporcionou um grande conhecimento acerca desse assunto tão intrigante porque é um assunto que tirando nós que estamos apaixonados pouco se discute né sobre quais são os parasitos que acabam atingindo né os répteis que tadinhos são tão discriminados tão discriminados ainda né a gente tem esse olhar para eles e assim eu aproveito para deixar aberto para todos tirarem fazendo suas perguntas né e vou aproveitar eu ia fazer uma pergunta sobre o seu seu comentário sobre aproveitar né a hora do banho para também ver se tem alguma coisa ali banhando na água e daí eu fiquei me perguntando né na hora que ele está no bebedouro se quanto maior o réptil maior e mais profundo deve ser o meu bebedouro ou se seria o ideal eu ter um bebedouro isolado e ter algum tipo de lago alguma coisa assim maior para que ele possa se banhar pergunta é muito legal tá e na realidade a resposta vai ser depende da sua estrutura eu sempre comento que assim é interessante a gente ter recintos que são pertinentes ao animal que a gente tem mas a gente vê que não necessariamente é isso que se aplica tá eu vou usar exemplos muito pontuais se eu tenho uma corn snake que é um animal que é adulto vai chegar nas suas 500 600 gramas estourando eu ter um recinto de banho do tamanho do animal adulto um pouquinho mais profundo é simples é fácil tá mas se eu tenho uma píton de 4 metros e 80 quilos as coisas ficam um pouco diferentes a gente tem que lembrar esses animais muitas vezes são mantidos em terrários de madeira e tudo mais mas não é o que a gente recomenda tá um animal desse que a gente sabe que é mantido que a gente sabe que as pessoas têm que a gente sabe que as pessoas muitas vezes criam em terrários de 3 por 1 super pequenininhos não é o ideal quando a gente pensa em qualidade de ambiente pra um animal desse eu vou pensar num recinto e se eu penso num recinto sim eu vou ter um laguinho eu vou ter um ambiente onde o animal vai entrar preciso de um pote de água separado? não o bicho não vai usar esse pote de água separado precisa ter um lago ou algo que ela consiga entrar dentro e manter uma boa qualidade de água nesse lugar fazendo trocas ou colocando um sistema de filtrar vamos supor meu dinheiro é infinito vou fazer um lago pra minha serpente eu faço um sistema de filtragem como se fosse um tanque de carpa bem interessante essa analogia com o tanque de carpa professor eu vou aproveitar e vou ler aqui a pergunta do Vitor que ele fala assim ótima palestra qual é o maior desafio da parasitologia em animais marinhos de vida livre como as tartarucas as tartarucas verdes e os pinguins de magalhães e como é possível realizar o controle parasitário nesses animais pois quero trabalhar na praia e além disso a parasitologia é uma área sustentável para seguir em carreira ou é mais apropriada como uma área de especialização para um clínico de selvagens? pergunta bem legal vou começar falando que a minha área é clínica de animais silvestres exóticos como pet então eu não trabalho com vida livre mas eu vou te ajudar nisso daí primeira coisa que a gente tem que ter em mente é assim a parasitologia é uma área muito legal mas trabalhar com exclusividade de parasitologia só existe se você trabalhar no âmbito de pesquisa que é mó legal mas daí você não vai ser clínico você vai ser pesquisador quando você pensa em animais de vida livre é delicado a gente pensar em controle parasitológico porque os parasitas fazem parte da vida livre o que acontece de problemas parasitológicos quando eu tenho algum desequilíbrio muito grande associado a todo o ambiente e daí eu não vou tratar o parasita nos bichos eu vou tratar esse ambiente que está gerando um aumento parasitológico nesses animais porque assim sendo muito honesto você não vai conseguir pegar todos os animais do microambiente e tratar eles para um parasitológico muitas vezes o que a gente faz em campo é fazer pull desses animais então eu vou lá capturo 10 animais faço lavado os cloacais porque você não vai conseguir pegar o cocô de uma tartaruga marinha então eu vou fazer um lavado o cloacal e daí eu consigo fazer por amostragem saber qual que é a saúde dessa população quais que são os principais parasitas eles estão em descontrole ou não a abordagem é totalmente diferente a abordagem do animal pet do animal zoológico e da vida livre é totalmente diferente agora para quem gosta de viver na praia trabalhar com pesquisa de parasitologia Rio de Janeiro o povo fantástico o João Vitor ele pergunta pode me falar um pouco sobre o IBD em serpentes estou com uma possível em meu estágio e algo é algo preocupante sem muito por cima desse assunto bacana IBD bem delicado acho que a primeira coisa é importantíssimo um exame de PCR para conseguir fechar esse diagnóstico o tema é meio diferente da aula mas quando a gente tem uma suspeita de IBD em serpente a primeira coisa que a gente faz é isolar esse animal e fazer toda a pesquisa e todo o diferencial que é necessário enquanto não chega o resultado do PCR chegou o resultado de PCR a gente tem que levar em consideração que a base de tratamento ela é ineficiente e pouco satisfatória é muito 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 comum a evolução para óbito então você vai trabalhar a má tensão se você poder responder aqui para mim me fala qual que é o bicho que você está tratando qualquer espécie provavelmente uma jibóia ou uma pílula enquanto eu aguardo ele responder ah ele colocou aqui para você era uma arco-íris tá é uma jibóia então é super característico isso daí dessas espécies não é uma doença comum é difícil de fazer o diagnóstico sem o exame de PCR mas assim espero que não seja de verdade senão o prognóstico não é muito bom a Gabriela está perguntando assim como aproveitar bem a matéria parasitologia voltada para a área de répteis durante as aulas na faculdade já que durante lá a gente acaba vendo parasitologia a mais de pequenos animais tá bom eu comentei bastante com vocês e assim se eu trocasse as fotografias de serpentes e lagartas da minha aula por fotografias de cachorros fofos e gatinhos bonitinhos eu poderia dar a mesma aula então a primeira coisa que a gente tem que em mente é o seguinte existe especificidade mas a lógica a dinâmica é a mesma tá então por exemplo se eu tenho as suspeitas clínicas de um nematóide as minhas suspeitas clínicas devidas proporções são iguais então a primeira coisa entende os conceitos básicos através dos conceitos básicos vocês vão conseguir chegar no ponto de equilíbrio que vocês precisam entendendo esses conceitos básicos entende quais são os grandes características o veterinário de cachorros e gato ele não se dedica a parasitologia ele não se dedica de forma pontual a zoonose porque é muito comum a gente chegar na clínica e falar não dá o antiparasitário de seis em seis meses que está ótimo agora você vê gente falando que não dá de três em três meses que está ótimo você pega a ficha de um paciente desse nunca foi feito o exame cobra parasitológico nunca foi feito uma pesquisa o bicho nunca teve sinal de sintoma e daí isso acaba virando uma forma de se ganhar dinheiro com a veterinária povo ganhar dinheiro é bom é legal é o nosso trabalho mas o que vai definir se eu vou usar um antiparasitário é um remédio é o exame isso é importante e o exame é mais rentável para o médico veterinário e mais seguro para o animal antiparasitário não é vacina vacina e prevenção antiparasitário é tratamento professora eu vou até cortar que tem mais uma do João Vitor mas eu vou pegar e vou aproveitar a gente tem campanhas de vacinação voltadas para os pequenos animais para os grandes animais e tem existe uma um calendário vacinal para os não convencionais para os técnicos para a réptica não tomar vacina existem algumas vacinas que são propostas de tratamentos experimentais para criptosporídeo mas assim não é nada comercial é pesquisa que quem sabe os meus filhos que eu não vou ter saibam isso no futuro então não a gente não tem um calendário vacinal o que eu gosto de fazer eu falo que todo cliente tem que ser adestrado é importante a gente ter em mente isso então beleza o que faz o cachorro ir na consulta é a vacina o que faz o réptil ir na consulta é o preventivo que essa é uma sementinha que você planta na cabeça do cara no primeiro dia então a necessidade de uma prevenção e de um controle de crescimento e saúde é fundamental então você colocar na cabeça do cara que um exame preventivo de sangue de fezes de ultrassom de raio-x não é gasto de dinheiro é economia de dinheiro então você colocando isso na cabeça do seu proprietário do cara que vai estar lá com você do dono do bicho que você vai atender isso vai fazer com que você tenha uma época do bicho voltar para a clínica isso é fundamental inclusive para quem é mais criativo que fez isso você faz uma carteirinha de prevenção e daí nessa carteirinha de prevenção você coloca um carimbinho você fez exame de sangue um carimbinho você fez ultrassom isso é estímulo para o cara eu falo que assim a pessoa faz tudo ela paga tudo ela faz tudo bonitinho ela merece o pirulito o carimbinho no papelzinho é esse pirulito que você dá para o seu cliente e daí continuando nesse tema já que eu estou cativando vou fazer a pergunta do João Vitor que seria assim quais são as necessidades básicas para um ambiente desses pets dos répteis com questão de tamanho umidade luz o que eu preciso ter para poder tratar bem o meu répteis bacana agora eu vou abrir ele está continuando ainda com arco-íris dele aqui eu vou abrir de novo uma próxima aula e a gente começa uma palestra de mais duas horas obrigada eu vou simplificar de uma forma bem pontual a primeira coisa que a gente tem em mente de falar de forma mais genérica é conhecer a espécie que a gente quer lidar então existem espécies que demandam mais espaço espécies que demandam menos espaço existem espécies que precisam de equipamentos extras como alguns lagartos que precisam de radiação para poder metabolizar o cálcio lagartos que precisam de aquecimento por cima lagartos que precisam de aquecimento por baixo lagartos que precisam de menos espaço lagartos que precisam de mais espaço então a primeira coisa que a gente tem em mente é quando a gente fala de réptil a gente fala de mais de 7 mil espécies conheça as principais conheça o que tem na sua área eu em particular estou em São Paulo imagino que a maior parte de vocês esteja também em São Paulo o que é importante a gente ter em mente em São Paulo rola tudo em São Paulo eu tenho tudo mas conheça as principais vai pensar em um agarro começa estudando um pogona uma iguana um teiu um gecko vai pensar em serpente começa estudando uma córne uma milky uma quim tudo a mesma coisa uma jibóia uma hilton que são os bichos mais comuns ai mas eu gosto de o fiófagos rana cobra bicho monstrão peçonhento tá bom estuda ela mas provavelmente você nunca vai ver um bicho desse na vida então começa com o básico vai pensar em jabuti estudos nossos por exemplo tartaruga de esporia filcana jabuti legal pra caramba eu tenho 3 clínicas que tem agora jabuti aquela noite escarbonária o nosso jabuti piranga eu tenho centenas de clínicas que tem legal é muito mais legal a tartaruga de esporia filcana vou estudar ela mas eu tenho que levar em consideração o que vai aparecer pra mim no consultório aí já falando nessa parte de estudar né o Gustavo pergunta se você poderia falar um pouquinho mais sobre a sua residência no Instituto Butantan já que ele entrou na veterinária por essa paixão pelos répteis e gostaria de saber como é que funciona a residência lá bacana ótima pergunta infelizmente o Gustavo não tem uma notícia muito boa o programa que eu fiz foi extinto tá infelizmente esse programa não existe era um programa de clínica e cirurgia de répteis e setentes mas ele fechou já faz mais de 5 anos atrás o que a gente tem hoje é algumas pós-graduações principalmente voltadas à área de saúde pública lá mas o que a gente recomenda o pessoal tanto do museu biológico quanto do laboratório de herpetologia é incrível busca um estágio com eles troca ideia com eles que com certeza você vai ter uma experiência muito boa e buscando residência vai para os zoológicos tá seja em aprimoramento aprimoramento profissional que é a residência ou uma residência MEC mesmo efetivamente que daí é a residência de fato mas vai para a área que você quer atuar isso é importante e lembrar que hoje aqui no Brasil é difícil você lidar só com réptil quando você faz clínica tá quando você faz clínica você vai acabar lidando com todos os grupos hoje por exemplo eu atingi um coelho um porquinho da índia um fete uma serpente um jabuti lógico você vai ter seus pontos que você mais gosta mas o primeiro define você quer silvestres você quer réptil o que você quer você quer clínica você quer paracetologia você quer serpente você quer cirurgia você quer saúde pública você quer pesquisa esse é o primeiro ponto nossa professora agora eu fiquei reflexiva porque eu sou apaixonada eu tenho a minha pitiquiquinha aqui eu tenho uma hamster que é minha paixão minha pandorinha e daí eu estava buscando algumas informações sobre alguns animais e eu vou até aproveitar eu sou apaixonada por achalotes porém eu fui ver que eles não constam na lista como o permitidos como é que eu faço para saber se essa lista está atualizada não está quais animais eu posso realmente ter aqui no Brasil bacana a gente tem uma situação um minutinho eu falo pouco a real é que assim hoje no Brasil a gente tem listas estaduais que definem quais animais podem ou não ser criados para os criadores então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é comprar um bicho que tenha nota fiscal certificado de origem e microchipagem a gente sabe não é assim que funciona em 100% das vezes mas a gente sempre recomenda que comprem animais legalizados isso evita muita dor de cabeça tá povo hoje em dia ex-solote existem criações legalizadas então você pode sim ter um animalzinho desse e custa em média uns 500 600 reais uma legalizada aí vem a próxima pergunta como é que eu tenho certeza que é legalizada professor porque eu tenho os mamíferos não convencionais né a gente consegue fácil vou numa empresa já nessas grandes redes eu sei que é legalizada já os não os ele é um anfíbio né então os anfíbios os répteis como ter certeza da procedência porque afinal se eu tenho um macho uma fêmea começa a reproduzir dentro de casa mas daí você não vai ter microchipagem nota fiscal certificado de origem e CNPJ todo réptil todo anfíbio toda arara todo animal silvestre ou exótico vamos dizer assim com algum valor agregado que hoje no mercado brasileiro são todos vem com uma nota fiscal um documento tipo um carro você tem uma documentação que te é entregue quando você compra tá é diferente de você ir na Cobasa e comprar uma Colopsita então assim existe uma documentação a documentação vem no seu nome é emitido um dia de transporte animal você tem aqui documento deste animal é muito inclusive se você não quer mais bicho e vai passar ele pra frente você precisa ir num cartório e fazer uma transferência de posse como se você tivesse vendendo um carro nossa muito interessante professor pra ter certeza que depois entraria em contato pra tirar demais dúvidas sobre essa área até pra depois se for possível professor você dê algumas literaturas que você possa recomendar e a gente partilha com o pessoal que tá assistindo a palestra também porque é um assunto tão fantástico tão encantador e com tantas espécies diferentes pra gente aprender que assim eu imagino que cinco anos não seriam suficientes pra gente poder conversar sobre tudo não é nem horas é anos sem dúvida a gente tem que lembrar que é o seguinte a gente nunca vai saber tudo e a gente nunca vai ter consciência de tudo que existe a medicina de silvestres principalmente a de répteis ela avança dia após dia se outra coisa uma dica que eu poderia dizer pra qualquer um que queira esse tipo de animal aprende inglês 99% da literatura tá em inglês o que não tá em inglês tá alemão em alemão então acho que é mais fácil entender em inglês é alemão faz um pouquinho da roçada agora em inglês é bem interessante o pessoal tá pedindo uma literatura pra fundar nesse assunto e eu vou até completar teria alguma literatura sobre o bem-estar animal de pets não convencionais? bacana a primeira coisa que é importante é o seguinte se você não tem experiência com esses bichos leia o tratado de animais silvestres não é caro se você quiser a mídia física se você quiser a mídia digital é mais barato se você tiver paciência você consegue por formas alternativas não importa importa que você consiga esse livro e esse livro vai te trazer a maior quantidade de informações básicas que você precisa pra começar a estudar leu os capítulos principais desse livro entendeu como funciona a base daí você vai para os específicos então você vai para livros específicos de épocas de mamíferos de aves mas já com embasamento não adianta nada você ir para uma literatura mais específica que subentende seu conhecimento sem ter a base então conheça a base esse é o principal ah, desculpa sobre bem-estar bem-estar em animais silvestres exóticos é um assunto ainda bem delicado tem bem pouca coisa tá o próprio tratado traz algumas coisas relacionadas a bem-estar você acha muita literatura relacionada a zoológico quando você pensa em bem-estar e daí vem uma curiosidade geralmente o bem-estar ele está muito correlacionado nesses ambientes ao biólogo o que é muito legal quando você pensa em veterinária de silvestres eu brinco que você tem que ter vários profissionais é multidisciplinar você vai ter o veterinário biólogo cirurgião anestesista endoscopista ultrassonografista ou patologista então assim você precisa criar uma rede de contatos nesse caso quem vai para essa área de bem-estar e climatização de ambiente geralmente é o biólogo o que o veterinário faz assim olha preciso disso, disso, disso daí o biólogo usa a criatividade dele na verdade para a gente atuar nessa área a gente vai ter que atuar em conjunto o médico veterinário e o biólogo acho que dá um um match bem interessante sim, sem dúvida sem dúvida acho que o biólogo quando você fala em medicina de mal silvestres é o profissional parceiro que você tem que ter mais próximo porque muitas vezes ele é o que vai resolver o seu problema clínico no dia a dia quando você está lidando com o proprietário mesmo quando você lida com animais fetes do mesmo jeito que o ortopedista precisa do fisioterapista muitas vezes o veterinário precisa do biólogo porque ele é o que vai estar muitas vezes na rotina do bicho que vai estar lá de segunda a sexta vendo o bicho e fazendo as alterações que são necessárias na rotina e para finalizar professor já agradecendo muito pelo seu tempo por tudo que tem pelo conhecimento eu gostaria que o senhor deixasse uma frase para todos que estão aqui que amam tanto esse assunto olha, isso é bem delicado sabe aquelas coisas de entrevista que você fala meu ferrou mas assim povo, a medicina de silvestres ela é incrível ela é a área da veterinária que você mais vai ter que estudar sem sombra de dúvidas ela é a área que você mais vai precisar de atualização então sim não é fácil é complicado em vez de você lidar com três, quatro, cinco espécies você vai lidar com milhares de espécies mas não tem nada mais legal do que você não fazer ideia de como vai ser o seu próximo dia na clínica o que você vai atender como você vai abordar qual vai ser o problema muitas vezes bichos que você nunca viu e você vai ter que acabar lidando com ele no dia a dia medicina de silvestres ela é desafiadora mas ela é sem dúvida nenhuma uma das áreas mais interessantes da veterinária eu estou encantada e todos aqui estão amando e amaram muito todo o conhecimento a forma que foi passada professor, mais uma vez muito obrigado espero que as portas continuem abertas para que a gente peça mais palestras fiquem tranquilas é só falar comigo vamos trocar ideia vamos falar mais de réptil tem mais umas sete milhões de coisas para a gente conversar fantástico e eu vi que tem umas ararinhas aí no fundo, né eu estou no consultório da clínica que eu trabalho fantástico professor, fantástico então gente, agradecemos a participação de todos não esqueçam de pegar e assinar a lista de presença ela vai ficar aberta só mais alguns minutinhos tá Patrícia, pode falar eu nem sabia da existência desse recurso de levantar a mão obrigado eu perdi então, tem como levantar a mão tem como pegar e aplaudir que está todo mundo aqui aplaudindo desculpa eu levantei a mão errada eu queria aplaudir essa palestra maravilhosa do professor eu estou realmente encantada mas errei aqui na hora e acabei apertando para levantar a mão mas é aplausos viu? muito obrigada mesmo por essa palestra foi incrível gente, sigam lá nas redes sociais toda novidade sempre que a gente for trazer um palestrante vai estar lá no nosso Instagram para fazer a inscrição com certeza quando a gente chamar novamente o professor que espero que seja em breve vai estar lá e muito obrigada por tudo por deixar esse caminho aberto e trazer mais conhecimento para todos obrigada uma boa noite bom descanso e obrigado por me ouvirem em 500 horas tchau tchau para todo mundo tchau gente uma boa noite a todos tchau E aí